A história, nessa versão deles, nasce com o Alejandro Exclusa, o venezuelano. E a história é a seguinte, o Exclusa passa para o José Carlos Graça Wagner. A história do Foro de São Paulo, este projeto que eles narravam como um projeto oculto e uma organização clandestina que acontecia nesse espaço fechado por uma escolha do presidente Lula e do Fidel Castro como uma estratégia de implementação desse projeto em três fases de dominação totalitária no continente. E aí, esse é o núcleo central dos argumentos nos quais eles vão construindo um arco narrativo, que, nesse momento, achei muito importante pontuar, e nós vamos falar um pouco mais lá na frente, tem a ver com essa coisa que o Exclusa traz agora, que é a relação do Foro de São Paulo e da fraude eleitoral. Ontem, a gente teve aqui no Brasil o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre... O tema é sobre a fraude eleitoral, foi um elemento de mobilização durante toda a eleição, e esse também não é um argumento ou uma questão que esteja isolada ao Brasil. E aqui, um outro contexto que acho que é muito importante a gente pontuar, é que eles empreendem essa construção a partir de uma noção de que estamos vivendo uma guerra cultural. E, nesse processo de guerra cultural, é que eles também argumentam nessa disputa pela cultura, pelo comportamento, pela forma de estar. Então, é onde eles vão dando muito sentido e se apropriam de termos como família e colocam que o discurso da família, como se compreendesse todas as noções de família, e quem não concorda com aquele é contra a família. Então, eles conseguem dar essa amálgama também por conta desse ambiente de guerra cultural. e conseguem dar uma ideia de que é total e que compreende todo o espectro de um termo que eles afirmam. Pode mudar, por gentileza. Aqui, o Exclusa, no processo do livro, que ele está divulgando em todas as mesas e essa grande circulação que o Foro Madri proporciona, porque eles, em última instância, são uma rede de circulação de atores e de fontes de informação, com a busca de criar esses ambientes de desordem comunicacional. Aqui, ele cita o Eduardo, chamando a atenção de que o projeto do Foro de São Paulo, descrito no capítulo 18, diz que o objetivo é criminalizar quem aponta possíveis fraudes eleitorais, punir e prender. Então, essa chave da vitimização sobre quem levanta possíveis ilícitos e é perseguido, ela também está sendo distribuída como uma chave geral para quem empreende contra o Foro.